Então vamos lá galera, é isso mesmo, sou eu, Adriano, tô invadindo o canal do Pedro aqui, além do Aranha, o Aranha também tá aqui comigo, e aí Aranha? Vamos invadir tudo mano, porque a gente vai ter que passar dos Tambo Guys aqui hoje. Vamos ter que passar, galera, você não está enganado, o Pedro na verdade, ele tá com um probleminha, não, não é um problema, é uma coisa legal né, o cara tá de muda, ai tomei ele um pancadão da bola. Posso também. Mas irmão, o Pedro, ele tá de férias hoje, por quê? Porque ele vai se mudar, ele vai se mudar, se mudou, agora tá morando numa mansão, caraca meu irmão, ele tá numa mansão muito bolada, tá ligado, e aí cara, por causa dessa parada aí que ele foi pra mansão, ele não tá podendo gravar vídeo, então já tô aqui ó, já me qualifiquei, você se qualificou Aranha? E eu ainda não mano, vou, tô te vendo agora, olha, olha, olha aí, ai meu Deus, conseguiu, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sei lá mano, nem sei, ainda faz isso no YouTube? Ainda tem que deixar o like, eu não gravo um vídeo há mais de anos já. Galera, é muito tempo que eu não gravo vídeo, cara, ó, a gente passou aqui na primeira, pô é muito chato, não tem musiquinha do Stumble Guys, não pode ter mesmo não Aranha, a musiquinha do Stumble Guys? Pode, mas aí no vídeo o pessoal vai tá ouvindo outra música, pô, mas aí eu tô ouvindo a música do Stumble Guys aqui agora Tô, tá ouvindo? Tô Ai mano, eu não posso deixar a música do Stumble Guys não? Pode, véi, mas é Eu acho que eu prefiro, hein Como é que a gente faz aqui? Ai, tu tem que ficar no maior, tem que ficar no maior, no maior, senão vai dar meleca Tô subindo no maior, ai, quase que eu caí na lava Ai meu Deus, sobe aqui, beleza Vou subir aqui, ó Oi Ai, quase que eu caí também, meu Deus Não cai, não cai Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, 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 quase que eu caí Ai, não, mentira Eu pulei pro lado errado, quase que eu me ferrei Meu Deus, meu Deus Cara, por que que o controle tem um vencer? Ai, caramba Nossa, eu sou muito burro Nossa Era só virar a câmera, cara Quanto tempo que eu não jogo isso Ai, eu não joguei na lava É, desculpa, né Quem é bom é, né Quem é bom é, tô eu aqui, tranquilão Eu acho que o meu áudio tá um pouco estourado, mano Eu não sei Deixa eu ver aqui Também tá bom Eu vou abaixar um pouquinho meu microfone aqui Porque eu acho que o meu áudio tava um pouco estourado Se tiver, desculpa Como é que é isso, gente? Eu não sei Nossa, senhor Como é que é isso? Não sei, vai avançando Mano, eu tô seguindo o maluco aqui, mano Eu tô seguindo o maluco Mas eu não tô entendendo nada É só pular Por que que você é um serial? Porque eu sou o serial killer Oi, o serial killer mesmo Tá com a faca na mão Mano, eu não tô entendendo Mano, eu também não entendi Eu também não entendi Eu tô... Mano Caraca Nossa Mano Mano, eu não... Eu não sei o que tem que fazer Vai seguindo... Nossa, mano É pular pra cá Vai seguindo o cara Vai seguindo o cara Ai... 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 Seu chifrudo Não acredito, meu irmão Não acredito Não vou nem olhar quem é aí Eu já tô saindo E vamos pra próxima partida, malandro E ainda se vier Noites traiçoeiras Cristo esta... Como é que é? Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Que bonito, galera Olha aí, ó Todo mundo acompanhando a aranha Cantando no vídeo Fazer você chorar O aranha gosta do belo, galera E do padre Marcelo Rossi Vai, aranha Noites traiçoeiras Vovó Eu não sei nem que música é essa Agora eu tô com a musiquinha De estombo gás, mano É melhor Nossa, o negócio agora vai ficar louco Agora vai ficar louco Porque agora eu aprendi Ai... Nossa, eu não consegui Agora eu esqueci Que eu podia rodar o mouse, mano Muito burro Maior tempo que eu não lembrava disso, mano Como assim rodar o mouse? Ó, caí Tu balança o mouse pro lado pro outro Lógico Tu não olha pros lados, não? Eu tava andando reto Nossa senhora Eu tô aqui sempre Olhando pros lados, mano Tô chegando Uh, tô chegando Uh, tô chegando Ai Tomei-lhe um pancadão Meu Deus Tô chegando Nossa Uh, passei Beleza Acelera, Ayrton Vamos lá Eu tô descendo aqui também Nossa, bati Nossa, bati Bati de novo Nossa senhora Passei, passei Passei Vambora, vambora Acelera Acelera Bora, meu Deus Passei Fui o primeiro a qualificar Foi nada, mentira Ai, mentira Que eu caí no negócio Mas vou chegar agora Olha aí, meu irmão Fui o quinto Meu amigo Mas eu sei que no final Eu vou acabar ganhando, Aranha Porque é sempre assim, né? Então você não vai conseguir Nem chegar na final Mano, eu lembrava da época Que eu era bom nisso aqui, cara Eu tenho vários vídeos aí No canal do Pedro, cara Eu juro que eu cheguei Na frente do Pedro Na frente de todo mundo, mano Nossa Você era bom, Adriano? Ah, eu era não bom Mas eu era melhor Melhor do que eu tô jogando agora Vamos ver qual é a próxima parada Hot Wheels Hot Wheels Tu brincava de Hot Wheels? Eu brincavo, mano Só que eu nunca tive a pista Ah, sei O cara era rico Eu sempre teve Eu queria Não, eu queria Eu gostava da pista do Parque do Tubarão, mano Do Parque do Tubarão Oi, ai, ai Ai, meu Deus Passei Boa, boa Mano, eu não conheço esse mapa Eu não conheço Como é que sobe? É assim? Ai, tem que ficar parado Que burro Tem que ficar parado pra avançar, mano Beleza, beleza Ai, eu caí Mentira Caiu em tu Caiu em tu Que burro Opa 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 Ai, não Mano Eu não vou me qualificar, cara Eu tô ficando puto Vamos lá Vamos lá Eu vou Eu vou me qualificar Agora eu vou Agora eu vou Eu passei Passei, passei, passei Passei Põe, eu tô de carro Nossa, eu tô de carro Eu não sabia o que é isso Igual Mario Kart, mano Olha isso Uou Mario Kart Nossa Nossa senhora Ai, eu vou cair Eu tô numa pista de Hot Wheels, Adelio Eu sou um carrinho Eu também, mano Nossa senhora Bati Tu lembra do GTA que tinha esse negócio? Como assim eu lembro? Ainda tem Ah é, ainda tem Tinha Olha, eu vou avançar E eu vou terminar E eu vou pra segundo lugar Qualifiquei Olha eu aí, ó Olha eu aí, ó Olha eu aí Olha o serial killer Mano Nossa, os caras ainda tão lá embaixo, mano Não é possível, cara Pô, esse jogo não vai acabar não, cara Os caras não vão conseguir não Olha isso, cara Eu acho que eles podiam dar o prêmio pra gente já Mano, olha Não vai Eles só vão chegar a quatro Deixa eu ver aqui Não, tem gente no carrinho do Hot Wheels Tem gente no carrinho Tem gente no carrinho Tem gente no carrinho Rodando pra galhama aí, ó Mano, eu nunca tinha visto esse mapa Tu já tinha visto? Não, mano Muito legal Eu não sabia que você podia deixar carrinho, velho Eu também não E o dragão ali não tem um dente, tu viu? Parece o Pedro, mano O Pedro não tem Não, brincadeira O Pedro tem dente sim, galera Vamos lá Sobraram oito Agora é a final, né? Hã? Agora é a final, né? Não sei, já? É, acho que é Pô, Aranha É vergonhoso você Caraca, é tipo chão é lava Não, isso aqui é tipo TNT Run no Minecraft Ah, é TNT Run Tá certo Por que eu falei chão é lava? Não tem nada a ver Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que corre Aqui Nossa, é difícil, velho Ai, Adriano Eu tô muito preocupado Minha mão tá suando, Adriano Eu vou passar mal Eu ainda tô aqui, mano Eu ainda tô aqui Olha eu aqui, ó Eu vou te ferrar agora Não vai nada Já corri aqui E agora? E agora? Ai, tu me feriu Cai também Tá, mas calma aí Que tamo vivo no jogo ainda Tamo vivo Tamo vivo Nossa senhora Eu tenho me eliminado até agora Só um Pô, não é possível, mano Não é possível, velho Tô ferrado Vou cair agora Não tem pra onde eu ir Uuuuuh Eu ainda tô vivo Nossa, quase caí direito Beleza 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 Nossa, eu vou cair agora Vou mandando Eu vou cair agora Não Cai Ah O que que aconteceu? Bugou Bugou, Adriano Bugou, juro Tô nem aí, meu irmão A mãe de alguém vai ter que chorar Espero que não seja a minha Bugou, Adriano Não quero saber O choro é livre Ah, eu tô muito triste, velho Que bugou Eu não acredito que Bem na minha hora, Adriano Isso não é justo comigo Tô nem aí, meu irmão Tô aqui em cima ainda Caraca, ninguém foi eliminado, cara Que que é isso? Não Eu fui Eu ganhei Não, eu não ganhei, não Ganhei ou não ganhei? Eu fui eliminado Eu não ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ah, eu não sabia Será que ele é campeão? Uh, 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 uh Será que ele é campeão? Galera Tá vendo? Eu não era tão bom Mas eu sempre ganhei Então eu mostrei aqui Que o serial killer É o que comanda Aranha Dobre a língua Pra falar do rei Serial killer Ok? Não Valeu, galera É nóis Fui